Tua mão se agarra, eu não vou mais largar Tua boca se beija, eu vou me apaixonar Tua corpo se encosta, vou me arrepiar Eu tô te falando Vou me enxugar, eu já entendi Muitas mulheres, eu já falei Mas aprendi, me apaixonei Só penso em ti, eu não quero mais ninguém E outros vão dizer que o nosso nome é igual a ti E não quer saber o que eles dizem por aqui Nunca foi perfeito, mas eu mudei quando vi Que a família é perfeita, como vai fazer feliz? E outros vão dizer que o nosso nome é igual a ti E não quer saber o que eles dizem por aqui Nunca foi perfeito, mas eu mudei quando vi Que a família é perfeita, como vai fazer feliz? Se quiser mais provas, eu vou te provar Se quiser carinho, eu vou te dar Dá-me o teu nome, que eu vou te lhe dar Eu vou te lhe dar Se quiser mais provas, eu vou te provar Se quiser carinho, eu vou te dar Dá-me o teu nome, que eu vou te lhe dar Eu vou te lhe dar Sorri pra mim, meu bebê Com a mão mais lima e do teu gosto Vou te dizer, vou te provar Que comigo tu não te vais magoar Me encosta bem sem medo E eu só te quero contar um segredo Ninguém vai te apontar o dedo Se o teu namorado for um muletom negro Podem jogar, eu já lhe dei Muitas mulheres, eu já falei Mas aprendi, me apaixonei Só penso em ti, eu não quero mais ninguém Muitos vão dizer que nosso nome é para ti E eu não quero saber o que eles dizem por aí Nunca foi perfeito, mas eu mudei quando vi Que a família é perfeita, como vai fazer?